Olá, eu sou o Vinícius do Casal Partiu e hoje eu vou falar sobre vistos enquanto a gente está viajando pelo mundo. Essa é uma questão que várias pessoas perguntaram quando a gente publicou outros vídeos. E antes de eu continuar, deixa eu só dizer que eu não sou especialista no assunto, não entendo de questões jurídicas relacionadas a isso. Então o que eu vou contar é um pouco da nossa experiência e, claro, quando você for viajar, é importante que você faça a sua pesquisa prévia e não confie totalmente só no que eu estou falando aqui. É importante você ver na fonte exatamente o que você deve fazer dependendo do destino para o qual você está viajando. Existem alguns tipos diferentes de vistos para começo de conversa. Então, em cada país tem as suas regras, mas, por exemplo, em determinado país você pode ter opções de vistos de trabalho para estrangeiros, você tem a possibilidade, às vezes, de vistos de residência dentro de certas circunstâncias. E na maioria dos países existe a possibilidade de visto de turista. E esse visto de turismo é o visto que efetivamente a gente usa, onde quer que a gente vá. Então, para falar a verdade, a gente nunca pediu nenhum tipo de visto diferente em nenhum país que a gente visite, porque a gente sempre está visitando dentro das regras de uma visita normal de turismo. Essa visita de turismo, ela tipicamente tem a possibilidade de você ter que pedir o visto previamente e aí, antes mesmo de sair do Brasil, você já tem que estar com essa questão resolvida. E existem outros lugares onde você pode, basicamente, receber o visto quando você chega no lugar. Então, você não precisa pedir com antecedência. Essas são as duas principais distinções dentro daquilo que a gente está habituado. Ou ter que, previamente, pedir e já sair do Brasil com o visto resolvido, ou realmente não precisar fazer isso. E quando chega no lugar, na imigração, eles tomam a decisão se deixam ou não você entrar e se deixam entrar, carimbam o seu passaporte e você é recebido no país. Essa questão do visto, naturalmente, é mais chatinha quando você tem que pedir o visto previo, porque isso, tipicamente, envolve certos procedimentos antes de você sair de viagem, envolve também uma série de custos. Felizmente, para nós, brasileiros, a gente não tem ideia, muitas vezes, do quanto nós somos privilegiados, porque com o nosso passaporte, a gente entra em uma grande quantidade de países sem precisar de visto, de visto prévio, no caso. Então, isso é algo bastante bom. Mas, antes de falar desses países que a gente pode ir sem precisar de visto, eu vou falar, especificamente, daqueles que nós, particularmente, dentro dos viagens que nós fizemos até hoje, tivemos que pedir visto previamente. O mais notório é o caso dos Estados Unidos, e aí é algo que talvez a maior parte dos brasileiros conheçam mais. É muito comum, quando no Brasil se fala a respeito de viajar para o exterior, tem sempre essa relação muito forte com viajar para os Estados Unidos e um pouco de, um certo incômodo, porque, claro, quando a gente viaja para os Estados Unidos, a gente precisa pedir visto. Muito bem, mas os Estados Unidos, na verdade, é um caso de exceção para o brasileiro, porque a maioria dos lugares que o brasileiro poderia, tipicamente, visitar, não demandam que a gente peça visto prévio, felizmente. Então, os Estados Unidos, nesse caso, de certa maneira, é uma exceção. E acaba sendo mais conhecido, porque é onde a grande parte dos brasileiros vai visitar quando vai para o exterior. Mas, quem mais que a gente já teve que pedir visto previamente? A Austrália foi um caso. Além da Austrália, tivemos que pedir para a Índia e para o Japão. E esses vistos nós pedimos quando a gente estava no Brasil, antes da gente fazer uma volta ao mundo, que envolveu esses países. E o visto do Japão, ele é um visto que tem uma peculiaridade importante de saber, que, assim, até onde eu saiba, normalmente você só pode pedir o visto do Japão estando no Brasil. Você sendo brasileiro, você só pode pedir quando você está no Brasil. E ele é um visto que, normalmente, tem três meses. Então, você tem que, praticamente, ir do Brasil, ir para o Japão, tipicamente. E, se você está fazendo uma viagem maior, fica mais complicado de você colocar o Japão, de repente, mais para frente da viagem, justamente porque não tem uma duração tão grande, assim, desse visto. Bom, mas isso é um caso particular. O caso da Índia, por exemplo, o visto era onde eram seis meses. Então, já é algo mais tranquilo de você acomodar uma viagem maior. E, além desses lugares, a gente também precisou pedir visto para a China e para Taiwan. Mas esses foram mais simples, porque a gente foi para Hong Kong e, no caso da China, do visto da China, quando você chega em Hong Kong, no aeroporto, tem vários quiosquezinhos ali que oferecem para você para tirar esse visto. E é algo que você, basicamente, dá ali o seu passaporte, paga um determinado valor, volta no dia seguinte e o visto está pronto. É um visto de seis meses. E, dali, naquele dia mesmo, ou no dia seguinte, você já pode voar para a China sem maiores problemas. Da mesma forma, a gente também tirou o visto para Taiwan enquanto a gente estava em Hong Kong. Então, foi um procedimento também bastante simples. Tem um escritório lá onde você vai, leva os seus papéis e, acho que no dia seguinte também, ou dois dias depois, você vai lá e recolhe o seu passaporte com visto. Portanto, não tem maiores problemas nessa questão. E, finalmente, tem o caso dos Emirados Árabes. Quando a gente foi visitar Dubai, a gente também precisou pedir o visto. Só que, nesse caso, você faz o pedido pela internet para uma agência. Você tem várias agências lá que fazem isso. Você manda os dados do seu passaporte e você recebe, alguns dias depois, um papel dizendo que você já está autorizado e que, quando você chegar, então, no aeroporto, você vai apresentar esse papel e aí está tudo resolvido. Então, esses foram, na verdade, em mais de 40 países que a gente visitou até o momento, esses foram os únicos casos em que a gente teve que pedir visto brevemente, antes de viajar. Todos os outros países que a gente foi, a gente simplesmente chegou lá sem fazer nenhum tipo de pedido prévio com o nosso passaporte e foi recebido sem maiores problemas. Existem alguns casos em que, especialmente no Oriente Médio, foi o caso da Jordânia, do Egito em particular, quando você chega em um lugar, você paga por um visto no próprio aeroporto. Mas, ainda assim, você também não precisa pedir o visto previamente. Você chega e é recebido sem maiores problemas. Então, para nós, assim, para o brasileiro, é muito fácil, na verdade, viajar pelo mundo do ponto de vista da questão dos vistos. Porque toda a América Latina, praticamente, a gente pode viajar sem fazer pedido de visto prévio. A gente pode viajar toda a Europa também, de um modo geral, sem ter que fazer pedido de visto prévio. A gente pode, desde recentemente, a gente começou a ter essa possibilidade, há um ou dois anos, se eu não me engano, a gente pode viajar para a Rússia sem fazer pedido prévio de visto. A gente pode viajar para boa parte do Oriente Médio, incluindo lugares sensacionais, como o que a gente está agora aqui, a Turquia, outros lugares como a Jordânia, Israel, Egito e Líbano. Todos esses lugares a gente também pode ir sem visto prévio, Marrocos, Tunísia. E, além disso, uma boa parte da Ásia também. Na Ásia, a gente tem, por exemplo, o caso da Tailândia, Coreia, Indonésia, Malásia. São lugares que a gente também pode ir sem ter nenhuma necessidade de visto. E, na Oceania, a gente tem o caso da Nova Zelândia, que também a gente não precisa de visto. Então, de um modo geral, tem uma quantidade bastante boa de lugares que a gente pode visitar, sem ter que pedir visto prévio. E isso é positivo, porque isso naturalmente reduz os custos, porque toda vez que você pede visto prévio, tem custo. E também simplifica todo o processo. E uma coisa boa, particularmente, a respeito do passaporte brasileiro, é que o governo brasileiro tem acordos com uma grande quantidade de países. E, quando o governo brasileiro tem um acordo, praticamente sempre ele define que os dois países operam, vamos dizer assim, do mesmo jeito. Então, significa que, de um modo geral, o brasileiro vai ter a possibilidade de fazer turismo no lugar por até 90 dias, e a pessoa daquele lugar também, se visitar o Brasil, ela vai ter a possibilidade de ficar até 90 dias. Então, assim, 90 dias é sempre um tempo bastante bom. E, por exemplo, no nosso caso, como nômade, se você parar para pensar, se você ficar 90 dias num lugar e depois vai para outro, vai para outro, você pode, enfim, ficar muito tranquilo com relação a essa questão dos vistos, porque em um ano, se você mudar, assim, para apenas quatro lugares, você já está tranquilo em relação a essa questão, você está totalmente dentro das normas. E a gente respeita as normas completamente, ou seja, a gente vai para os países, fica sempre dentro do tempo limite. A gente dificilmente chega nesse tempo dos três meses, na maior parte das vezes, mal chega a dois meses, e a gente já vai para um outro lugar. Essa questão dos 90 dias é bastante legal, porque tem, inclusive, várias situações em que o passaporte brasileiro acaba sendo muito melhor do que o de outros países, que muitas vezes o brasileiro tem inveja em termos do passaporte. Então, por exemplo, se você pegar a questão da Tailândia, por exemplo. Na Tailândia, o passaporte brasileiro te dá direito de ficar três meses, mas um passaporte europeu só dá direito a ele de ficar 30 dias. aqui na Turquia, a boa parte dessas pessoas, quando chegam de outras nações, elas têm que pagar pelo visto no aeroporto, tem que ir para uma fila especial e assim por diante. O brasileiro não, o brasileiro chega e passa com o seu passaporte sem maiores problemas com 90 dias, porque o Brasil tem acordo com a Turquia, e o que significa também que para o turco ele também pode ir para o Brasil e ficar três meses sem pedir visto prévio. É bem interessante a gente observar que outros países, e aqui o caso da Turquia isso acontece, os cidadãos desses países sofrem muito. Então, a Turquia, para quase todos os lugares que eles têm que visitar, eles têm que pedir visto. É muito triste isso, porque se um turco quiser fazer o que a gente faz, viajar pelo mundo como a gente faz, é bem mais complicado na prática, porque ele tem que pedir visto para tudo quanto é lugar, com algumas raras exceções, como felizmente é o caso do Brasil, para onde ele pode viajar sem maiores problemas. Mas tem várias nações que se enquadram nessa questão, em que o passaporte daquele lugar, praticamente para onde quer que a pessoa vá, ela tem que pedir visto prévio. Felizmente o Brasil não é assim, e isso é um grande privilégio que a gente tem, que realmente nos dá a chance de poder viajar o mundo inteiro com muito mais facilidade, dentro de que a gente se concentre em fazer isso. Quando eu vou planejar uma viagem para algum lugar, claro que eu sempre checo essa questão primeiro, e se você vai viajar para um lugar novo, definitivamente você sempre tem que checar isso também. E normalmente eu começo olhando dois sites em particular. Um deles é o Week Travel, que é um site que eu olho para começar qualquer tipo de pesquisa de viagem, porque ali eu começo a ter como se fosse noção básica de como funciona nos lugares, inclusive como funciona do ponto de vista de visto. E também tem um outro chamado Visa HQ, que é um site em que você coloca lá qual é o passaporte que você tem, diz para onde que você vai, e ele te diz se você precisa ou não de visto prévio, ele te diz mais ou menos as regras. E além disso, às vezes é bom você dar uma olhada também no site do governo daquele lugar, que normalmente o governo tem algum tipo de site, que ele informa para os estrangeiros quais são as regras e se você precisa de visto prévio ou não. Então é assim que funciona, não tem muita complicação no nosso caso, basicamente porque a gente sempre está viajando de fato como turista. Se a gente estivesse viajando dentro de uma outra situação, de, sei lá, de ter que trabalhar num lugar, de pedir residência, alguma coisa assim, seria mais complicado, mas como nômade isso não nos parece necessário, nunca foi necessário. Então a gente só viaja como turista mesmo, e é mais fácil do que parece, especialmente por conta de nós termos o passaporte brasileiro. E o passaporte brasileiro tem uma vantagem adicional. Felizmente o Brasil não tem conflitos, de um modo geral, com praticamente nenhum outro país. Então por conta disso, quando a gente chega num país com o passaporte brasileiro, na maioria das vezes ele não chama nenhuma atenção, e ninguém tem maiores problemas de receber um brasileiro. Pelo contrário, muita gente acha legal o fato de estar recebendo um brasileiro. É claro que tem algumas exceções, países em que tipicamente, historicamente, houve problemas de imigração brasileira. É o caso particular de Portugal, então em Portugal a questão com o brasileiro é uma questão delicada, e eu acho que também para descendentes japoneses, a questão da visita ao Japão também pode ser uma questão um pouco mais complicada. Mas fora isso, eu acho que é sempre bastante tranquilo, e o passaporte brasileiro, eu acho que na nossa experiência, pelo menos, ele mais abre portas do que atrapalha, no sentido bem prático da coisa. Obrigado. 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 Obrigado.